Música Nesta sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022, o município de Rolim de Moura completa os seus 39 anos de emancipação política administrativa. A história registra que em 1979 foi anunciada a formação do município de Rolim de Moura. Na região foi implantada uma extensão do projeto integrado de colonização GY Paraná, que distribuiu lotes de terras rurais a milhares de famílias. O nome da cidade foi dado em homenagem ao Visconde de Azabunjá, ou Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, segundo governador da capitania do Mato Grosso, pelos relevantes serviços prestados à região do Vale do Guaporé. De acordo com os dados do último censo demográfico, o município é conhecido como a capital da Zona da Mata por sua localização geográfica e tem aproximadamente 60 mil habitantes. O predomínio é a produção agrícola. O município também é conhecido por ter pessoas trabalhadoras, gente que quer crescer. Muita solidariedade, muita esperança, paz no coração. Desmontamos seu sustento, preservamos seus encantos. Deus protege os migrantes dessa parque e os nativos dessa terra cujo sonho é ser feliz. Olinde Moura é um privilégio brasileiro.